Mais uma que veio do interior, foi um vigilante que foi morto, mais outro vigilante morto aqui no Ceará. Dessa vez, no município de Vajota, tá? E tem um detalhe importante nesse caso, viu, Fagada? Sim, gente, é que há duas semanas, o filho deste vigilante também foi morto. Já pensou? Agora dá uma olhada na reportagem do Flávio Rogério, que traz todas as informações. O caso aconteceu ontem por volta das 8 horas da tarde. Na noite, no Seru, o Centro de Educação Mural do município de Vajota, uma escola pública em que trabalhava o Rogério Miranda Soares, de 51 anos de idade. Ontem, por volta das 8 horas da noite, o Rogério estava em seu local e horário de trabalho, quando foi surpreendido por homens armados, que efetuaram vários disparos contra ele. O Rogério morreu lá mesmo, no local. A Prefeitura Municipal de Vajota se manifestou em nota publicada nas redes sociais. Afirmando que a Prefeitura lamenta profundamente o falecimento de Rogério Almeida Soares e que sua falta será sentida por todos nós, no caso representantes do município, sendo uma perda irreparável. Ainda na nota, a Prefeitura manifesta sinceros sentimentos a todos os familiares e amigos. Equipes da Polícia Militar e da Polícia Civil realizam diligências no intuito de identificar a autoria e também a motivação desse crime. E aí, há dois fatos ocorridos lá no município de Vajota que podem ser relacionados a esse caso. Um deles, principalmente, é que o filho do Rogério, há menos de 20 dias, foi morto também a tiros em via pública. E o caso segue investigado pela Delegacia Municipal de Vajota. Outro fato é que, em pouco mais de 24 horas, o vigilante Rogério foi o segundo funcionário da Prefeitura Municipal de Vajota assassinado a tiros. Olha, mandar um abraço para o tenente Linha Dura. Muito obrigado mesmo pela atenção. Julião! Um crime que aconteceu dentro de uma escola do município de Vajota. Um suspeito invadiu a unidade lá de ensino, que fica no centro da cidade. Isso foi ontem à noite. E aí, esse homem matou o vigia que estava trabalhando no local. A vítima tinha 51 anos de idade. Ele foi atingido, esse vigia, por vários disparos de arma de fogo e, infelizmente, não resistiu. As equipes da Polícia Militar e da Perícia Florente estiveram no local para poder atender a ocorrência, mas, até o momento, ninguém foi preso. O caso está sendo investigado pela Delegacia, lá mesmo, do município de Vajota. Está aí a imagem, né, no seu vídeo, da vítima, esse vigia que estava trabalhando e acabou sendo assassinado. Na Sangria do Açú de Araras, o quarto maior do estado do Ceará, aqui na cidade de Vajota, A gente fala para vocês do restaurante Pousada Santana Grill. Melhor self-service para o almoço e jantar. WhatsApp 997107104. Ótica Veneza, com exame de vista gratuito, às quintas, à tarde ou sextas pela manhã. WhatsApp é o 99780-0661. Online Telecom, se você não tem internet em sua casa ou em seu trabalho ou a sua internet não está legal, você entra em contato com a Online, através do telefone gratuito e o WhatsApp 0800 088 1111. Line Telecom, o mundo a um clique de distância. Lojas Hiper, Eletro e Line, Vajota, Guaraciaba e Croata, ao mobiliar sua casa, ponte com a gente. Marcelo Viagens, viaja um automóvel de passeio confortável para qualquer cidade do Ceará ou do Nordeste. Com Marcelo Viagens, o WhatsApp dele é o 997, aliás, 999356414. Acione nossa reportagem. E meus amigos, enquanto vocês acompanham essas belas imagens do gigante Açú de Araras, o quarto maior do Ceará aqui na cidade de Vajota, eu aproveito para falar para vocês de coisas boas. Vamos falar do Centro Universitário Uniateneu Polo Vajota, que dispõe de cursos técnicos profissionalizantes, educação à distância, né? A DEI semipresencial tem graduações em diversas áreas e educação de jovens e adultos para você estudar no seu horário, na hora que você puder. O WhatsApp é o 996102690, Centro Universitário Uniateneu Polo Vajota. Temos também a falar para vocês das lojas Sono Indecor. Requinte e Conforto é um só lugar. Agora você tem essa grande loja aqui na cidade de Vajota, proporcionando a você tudo para a decoração da sua casa. Ao lado do Centro Eventos, na Avenida Castelo Branco, Centro de Vajota, mais um empreendimento do nosso amigo Rogério Bezerra, que agradece pela preferência. Falamos também para vocês agora do Restaurante e Pousada Santana Grill, com o melhor self-service para o almoço e também para o jantar. Localizado ao lado da Igreja Matriz, no centro de Vajota. Entregue domicílio em toda Vajota. WhatsApp 997107104. Temos também a falar para vocês de mais uma maravilhosa empresa da nossa região. Estamos falando da Online Telecom. Se você não tem internet em sua casa ou em seu trabalho, a sua internet não está legal, você entra em contato com a Online Telecom através do telefone gratuito e o WhatsApp 0800 088 1111. Online Telecom, o mundo a um clique de distância. Temos também a falar para vocês do Magaiver Refrigeração, com sete câmeras frigoríficas, balcão frigorífico, ilhas para congelados, para mercearias e supermercados. O WhatsApp é o 999823380. Temos também a falar para vocês do Village Parque Hotel, nosso paraíso em meio ao sertão, com piscinas refrescantes para adultos e crianças. Música ao vivo quase todos os domingos e muito mais. Ambiente familiar. WhatsApp 99963 3993, prefixo 88. Temos ainda a falar para vocês das lojas Hiper Eletro e Lá, em Varjota, Guaraciaba e Croatá. Ao mobiliar sua casa, conte com a gente. O WhatsApp é o 997-69-3222, Hiper Eletro e Lá, em Varjota, Guaraciaba e Croatá. Marcelo Viagens viaja um automóvel de passeio confortável para qualquer cidade do Ceará ou do Nordeste. O WhatsApp dele é o 999356414. Você pode acionar a nossa reportagem através do nosso WhatsApp 993-7995-37, prefixo 88. Roberto Lira Notícia no YouTube e também Roberto Lira Notícia TV nova no Facebook. Também, só Roberto Lira também no Facebook, com nossas lives, reportagens ao vivo de qualquer lugar de Varjota e região. A gente volta a qualquer momento com novas informações, novas imagens, com ajuda, permissão e proteção de Deus. Obrigado. Obrigado. E aí